Este programa tem a ajuda à produção de Aconteceu em Leiria, um jogo de cortar a respiração, do princípio ao fim, entre o histórico União de Leiria e o Portimonense para a 2ª Iluminatória da Taça de Portugal. Uma tarde de bom futebol, entre duas formações, que acabou em penaltis. Vamos à história. Uma primeira parte em que, diga-se com justiça, o União de Leiria mostrou-se notoriamente dono do jogo. Peço embora o Portimonense mostrasse classe e bem organizado em campo, não conseguia chegar ao intento de gol. Vítor Oliveira optou por pôr em campo os jogadores menos utilizados, destacando-se sobretudo, no 1º tempo, o homem do jogo, Manafá. Foi notoriamente o menino prodígio que deu mais trabalho à defensiva do Leiria. Segunda parte e a história mudou. As emoções estavam ao rubro em Leiria. Ambas as equipas apareceram no sintético, cheias de determinação e de confiança. O Leiria continuou a trancar a sua defensiva e a tentar chegar a golo. E Beni, do União de Leiria, aos 53 minutos, na sequência de um pontapé de canto, vai às redes do Portimonense. Vítor Oliveira levantou-se do banco, em jeito de querer resolver o jogo, manda avançar Everton. Tabata e, minutos depois, Lumor. E as coisas mudaram completamente. Começava a ver-se um futebol de bom nível, ao minuto 68, Everton. Nesta jogada fez um pleneado disparo da bola, fora da grande área, que culminou num golo para o Portimonense. Estava assegurado o empate a uma bola. O ritmo acentuou-se, com o jogo a não permitir que o público, o espectador, pudesse bestanejar tão pouco. Ernest, o jovem lituano do Leiria, concretizava o segundo golo. Estavam decorridos 81 minutos de jogo. O Portimonense determinado a mostrar-se, nesta jogada de Manafá, por exemplo, que cruzou pela direita, assiste Bruno Tabata e este desfere o segundo golo dos alvinegros. Empate que acabaria, no que todos queriam evitar-se, inevitavelmente, nos penaltis. Vamos aos momentos, com as imagens a falar por si. Vamos aos momentos, com as imagens a falar por lá. Vamos aos momentos, com as imagens a falar por si. E aí, vamos aos minutos. Vamos aos momentos, com as imagens a falar por si. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estava assim assegurado o empate a duas bolas, dos penaltis resolveu-se a continuidade da Taça de Portugal e agora tempo de balanço. O balanço é negativo pelo resultado, positivo pelo empenhamento dos jogadores, jogadores que já não jogavam há bastante tempo e que provaram num terreno muito difícil, um sintético muito difícil, que são capazes de ajudar o portimonense naquilo que o portimonense pretende para o futuro. Gostaríamos de ter continuado na Taça, mas há que dar os parabéns à União de Leiria, embora me pareça que acabámos por ser superiores durante os 90 minutos e depois no prolongamento acabámos de ser infelizes, tivemos três boas situações, três ótimas situações e não conseguimos materializá-las. Nos penaltis é sempre aquela lutaria, aquele jogo de sorte, treinamos bastante, mas mesmo assim não conseguimos aquilo que pretendíamos, que era bater e concretizar os cinco penaltis. Sabíamos, estudámos, tivemos tempo a estudar a equipa, sabíamos que era uma equipa que entrará fora, tivemos algumas cautelas na primeira parte. Na segunda pensei que livramos as coisas, fomos mais competitivos, fomos sempre bem organizados para ganhar esta equipa com esta dinâmica que tem o portimonense, tínhamos de ser muito bem organizados, sabíamos disso, tínhamos de sofrer muito sem bola, foi o que fizemos, quando tivemos bola, sabíamos para onde podíamos explorar, foi o que fizemos, fizemos dois golos, neste caso até fizemos três, agora mesmo que eu valia um agarrão, não me pareceu, mas em jogo jogado, quando eram dois golos, equilibrámos as coisas e claro, na notaria das grandes malidades, fomos felizes. Há que dar os parabéns ao Lidia, há que dar os parabéns aos jogadores que jogaram pela forma como se bateram num campo muito difícil, num terreno de jogo muito difícil e agora vamos continuar, gostaríamos de ter continuado na taça, não é possível, vamos focar naquilo que é mais importante para nós, que é o campeonato. É uma prova que não está dentro dos objetivos do Portimonense. Sim, mas gostaríamos de ter continuado, o Portimonense tem uma equipa que lhe permite aspirar a seguir sempre em frente em todas as provas onde entrar. Sabemos que realmente não era um dos objetivos, mas gostaríamos de ter passado em frente, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, jogou a equipa melhor para esta altura da época e não conseguimos. Vamos pensar no campeonato. O campeonato, o objetivo é ganhar jogo a jogo, estamos numa situação em que não é que nós queremos, não é que nos sentimos confrontáveis, temos que ir atrás do prejuízo. Tivemos um mau início de arranque, mas sempre a equipa a crescer e não tenho dúvidas que o problema é que nós continuamos atrás do nosso objetivo que é passar a segunda fase. Uma bela tarde de futebol no encontro entre o líder da segunda liga, o portimonense, e o histórico União de Leiria, agora a lutar pela taça de Portugal. Passo a passo, sentimos o pulsar e as emoções de quem nos apoia. Sabemos sorrir aos que chamamos adversários. Sabemos que só com trabalho se conseguem vitórias. Treinamos. Treinamos muito para atingir objetivos. Vamos em frente com disciplina à procura de golos. Proporcionar aos olhares confiança para os merecermos Estado. Procurar confiantes o golo tão desejável. Uma, outra e outra vez. trabalhamos com a liderança que sabe onde chegamos. Saber estar onde estão os nossos adeptos. E nós estamos no caminho certo. portimonense futebol sabe. Portimonense futebol sabe. O futuro já começou. o futuro. o futuro. o futuro. Obrigado.